Olá, amigo atacadista e distribuidor. A Abade já está trabalhando na elaboração do ranking Abade Nielsen 2017, ano base 2016. Estamos convidando os agentes de distribuição de todo o Brasil para fornecer os dados de suas empresas. E é fundamental que você também participe deste processo. O ranking Abade Nielsen traz anualmente informações que ajudam a construir uma radiografia completa do nosso setor, permitindo acompanhar a evolução das empresas, o crescimento nos diversos estados e as tendências do setor como um todo. Para obtermos uma participação expressiva, condizente com a importância de nossa atividade para a economia do país, contamos com você, empresário, e pedimos que dedique um pouco do tempo de sua equipe para fornecer os dados necessários, lembrando que neste ano o preenchimento do formulário está bastante facilitado. Contamos também com o costumeiro apoio de nossas filiadas estaduais e líderes regionais Abade, a quem agradecemos desde já, reforçando a necessidade de incentivar e orientar seus associados a contribuir para a realização do maior estudo nacional do setor. Quanto mais empresas participam, mais consistente e mais relevante se torna esse estudo. E mais úteis são as informações para a tomada de decisões estratégicas por parte dos empresários e gestores do setor. E quanto mais conhecemos o setor, mais forte nos tornamos e mais adequadamente podemos trabalhar pelo desenvolvimento dos nossos negócios e de toda a cadeia de abastecimento. Por isso, todos os modelos de negócios, distribuidores, atacadistas de entrega, atacadistas de autosserviço e outros, podem e devem participar e se beneficiar deste inestimável serviço prestado ao mercado pela Abade. Obrigado por seu espírito associativista e por sua valorosa contribuição.